Leitura em som maior apresenta Salvar, de Carlos Alberto de Araújo, pseudônimo de Tácito de Almeida, publicado na revista Claxon nº 6, de outubro de 1922, narrado por Fabiano Moraes. Mais um desejo, amigo. É preciso soltar pelas florestas frias e adormecidas todos os nossos desejos tímidos, procurando mesmo assombrá-los, para que fujam, para que corram e se desviem por todos os lados. Mais um desejo. É preciso que a pálida vida, nos seus longos passeios desoladores, encontre sempre um desejo perdido que ela saiba salvar. Seleção e organização, Fabiano Moraes, Pedro Benjamim Garcia e Márcio Vinícius Delgado. Leitura em som maior. O som da sua leitura.